E pra beber comigo, cê não saia E no boteco com os amigos, cê nunca ia Agora tudo é diferente, o mundo girou e bagunçou sua mente Tá fazendo coisas que comigo não fazia Cuida, pra não tornar a sua vida tão vazia E quando cê tava comigo, não ia pra balada, não gostava de nada E agora tá mudada, tá vivendo na farra E o bobo fui eu que pensava que de mim cê gostava Me fez quebrar a cara, vai viver sua vida Mas lembra que sem amor a gente não é nada E pra beber comigo, cê não saia E no boteco com os amigos, cê nunca ia Agora tudo é diferente, o mundo girou e bagunçou sua mente Tá fazendo coisas que comigo não fazia Cuida, cuida, pra não tornar a sua vida tão vazia E quando cê tava comigo, não ia pra balada, não gostava de nada E agora tá mudada, tá vivendo na farra E o bobo fui eu que pensava que de mim cê gostava Me fez que de mim cê gostava E o bobo fui eu que pensava que de mim cê gostava E agora tá mudada, tá vivendo na farra E quando cê tava comigo, não ia pra balada, não gostava de nada E agora tá mudada, tá vivendo na farra E o bobo fui eu que pensava que de mim cê gostava Me fez quebrar a cara, vai viver sua vida Mas lembra que sem amor a gente não é nada